Opa! Vamos lá para o vídeo de dicas do hino número 22 do Inário 5 da CCB. Presta atenção porque eu sei que todo mundo aí, a maioria, não vou falar todo mundo, das pessoas assistem um pedacinho, ah já peguei, já entendi, e pula e não assiste até o final. E eu vou garantir para você que as melhores dicas ficam para o final. Então fica até o final desse vídeo aí. Eu vou começar logo tocando esse hino aqui, e aí depois eu vou parando e já vou te dando as dicas. Cuidado, é um hino com três sustenidos. Então vamos lá. Um, dois, três. Nessa primeira parte, nos dois primeiros sistemas, o que eu posso te dizer? Aproveitamento de arco. Cuidado para você não ficar aquele cara que usa o arco só na pontinha, né? E toca tudo assim. Olha a diferença do som que eu vou fazer. Do que se eu uso o arco. Não vou começar do talão. Não, mas eu vou começar um pouquinho do quadrado na metade inferior do arco. Essa sequência de notas curtas eu estou no quadrado, na região mais central. Com isso que eu estou te falando, qual é o benefício se você utilizar o seu arco dessa maneira? Consistência no seu som, desde que a sua mão do arco esteja bem bonita e que você esteja entendendo que você não precisa de força para tirar som. Você precisa de peso do arco. Essa é uma das coisas que eu falo sempre para os nossos alunos e a gente trabalha desde o início com os nossos alunos no nosso curso online. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, quiser aprender vibrato, mudança de posição, tocar oitavado, aprender a tocar violino de verdade, fazer um curso comigo, ó, entra aqui na descrição do vídeo que tem link aí para você chamar a gente no WhatsApp e a gente trocar uma ideia do curso. Veja bem, você fazendo isso então, você vai estar tirando um som consistente. Quando você estiver tocando na igreja, um milhão de gente tocando, né? Um milhão de gente tocando, pode não fazer muita diferença, mas se você for tocar sozinho, se você for tocar ali numa tocada ali com os amigos, vai fazer diferença e todo mundo vai perceber isso no seu som. Então, capricha na utilização da distribuição do arco com o peso e velocidade correto, né? Que eu fiz aqui. A próxima dica que eu posso te dar desse hino, o que que é? Você pode assistir ele aqui no nosso canal. Eu tenho já, quando eu estou gravando esse vídeo, gravado ele. O soprano, o contralto e o soprano e o contralto junto. Tem três vídeos desse hino aqui que ele é disponibilizado para os assinantes, membros do canal. A partir de R$6,99 você já tem acesso do hino 1 ao 100, tocado em soprano, contralto e um vídeo também com soprano e contralto junto. Tá bom? Para você estudar, para você tocar junto, para você ouvir e ter uma boa referência. Então aproveita, se torna membro aqui do canal, assim você pode utilizar essa gravação para poder aprender também. Vamos para o coro. No coro. Muito bem. No coro desse hino aqui, não tem muita novidade, não tem nada de diferente na verdade. Sempre é o mesmo motivo, né? É sempre esse motivo, né? Em todos os sistemas, todas as linhas aqui. Mesma coisa, então, do arco, só que eu vou te dar uma dica que vai servir também lá para cima e aqui no final. Sempre que você tem o final da frase, ele tem lá 1, 2, 3, 1, 2, pausa. Nesse final da frase, cuidado para você não atrasar. E qual que é a dica? Você antecipar um pouquinho. Então presta atenção, quando eu toco... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu toquei aqui, ó. A nota, ela continua soando um pouquinho e aí eu já retomo o arco para não atrasar. Isso é muito do que acontece na igreja, né? Na igreja, o que acontece? A irmã da arte está cantando... E aí sempre vai atrasando. A cada frase vai atrasando. Então você pode perceber. Na maioria das vezes na igreja, o hino começa num tempo e termina em outro. Ah, Ricardo, o que fazer? Não tem o que fazer. Toca junto com a irmãdade. A orquestra é para auxiliar a irmãdade. Essas dicas que eu estou te dando, então para que serve, Ricardo? Para quando você for tocar sozinho, para quando você for estudar, para você saber o correto que tem que ser feito, ok? Mas quando você entrar no culto lá, ora Deus, pede... Senhor, dá um entendimento para mim para não querer ficar achando o que está errado, atrasou, não atrasou. E vai numa boa, tá bom? Então essas são as dicas desse hino. E agora eu falei para você que ia deixar uma coisa especial no final. Eu vou tocar ele uma vez oitavado para você, tá bom? Para você poder escutar e prestar atenção onde eu faço as mudanças. Muito bem. Não se esqueça. E uma dica importante agora para você que é instrutor de violino, você pode compartilhar com outros. Eu tenho um curso, uma capacitação para professores de violino, para instrutores de violino, onde eu ensino um passo a passo, como eu ensino crianças a partir de 3 anos de idade. Tem vários instrutores de violino já aproveitando lá. Se você quer aprender esse passo a passo por uma mensalidade muito pequenininha, entra na descrição aqui e chama no WhatsApp para você fazer parte do meu curso de professores e instrutores de violino. Você vai gostar e vai ter resultados excelentes aí com a sua turma. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Eu volto aqui para te responder. Obrigado. Até mais.